Fala galera, beleza? Aqui é o Ezco na Westbeer. Então gente, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui a runa Cometa Arcano pra Misfortune, tá? Tem duas runas que são boas pra Misfortune, essa aqui é a primeira que eu gosto de usar. Você que gosta de pokear o inimigo, fazer ele ficar tiltado por você ter pokeando muito ele, isso é muito bom, ajuda muito. É uma build de runa que ajuda bastante na teamfight, porque o Cometa sempre vai estar dando um dano extra conforme você usa o W da Misfortune. O W não, o E quer dizer, o E. E muito bom, muito bom mesmo, tá? Aí a segunda parte coloca inspiração, calçados mágicos, entrega de biscoito e velocidade de ataque, força adaptativa, porque você pode pôr uma armadura ou resistência mágica, dependendo com quem você vai contra, tá? Aí o Foco Absoluto é muito bom. É muito bom o Foco Absoluto porque você dá um dano extra a mais conforme, só que você não pode ficar com vida abaixo de 70%. Então, realmente é pra ficar jogando bastante recuado e pokeando com ele, tá? Fluxo de mana ajuda muito na regeneração de mana da MF, porque ela gasta muita mana no começo da teamfight. Mas é uma build de runa pra early game, tá, pessoal? Pra quem não sabe, early game é começo de teamfight, tá? Então, é muito bom pra começo de teamfight, tá? O Chamoskart também é muito bom pra ajudar no pokeamento. Sua próxima habilidade de dano atingiu o alvo e incinerar campeões, os causam uns 15 a 30 de dano mágico adicional, com base no nível após 1 segundo. O tempo de recarga é 10 segundos. Então, cara, é perfeito. E disso você vai ter a entrega de biscoito pra ajudar mais ainda na mana. Muito bom. A próxima runa é essa runa aqui, ó. É pressiona e ataque, muito bom. Ou pressiona e ataque. Na verdade, são três runas. Tem essa que é o pressiona e ataque que eu vou falar agora pra vocês. E tem uma outra. Que é o triunfo. Você pode pôr uma tenacidade se tiver muito CC adversário, que prende muito, essas coisas. Ou deixa lentidão. Ou se não estiver tranquilo, você pode pôr lenda espontaneidade. Que é velocidade de ataque. E o golpe de misericórdia, né? E o segundo leixo de expiração mesmo, tá? Então, é uma runa que você tem que participar mais na teamfight. Você tem que chegar mais perto do adversário. Se você gosta de jogar mais de perto e não ficar pokeando, essa runa é boa pra você, tá? E nós temos também a nova runa, que é muito boa pra ultimate e pra MF, tá? MF é muito boa pra essa runa, no momento certo, pra ela utilizar a ultimate. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, ficaria desse jeito. E precisão, tá? Deixa eu ver aqui. Precisão. Golpe de misericórdia. E a bandeira mesmo, né? Que é o triunfo. Então, essa runa é perfeita pra MF também. Bom, primeiramente porque ela... Você vai causar mais dano no adversário. Pokeando. E também, você vai... É... Ganhar muito ouro, né? Vamos dar uma lenda aqui, ó. Primeiro ataque. Ataques e habilidades contra um campeão inimigo em até 0,25 segundos. Depois de entrar em combate contra um campeão, concede 5 de ouro e primeiro ataque. Por 3 segundos. Então, durante esse 5 de ouro, nos 3 de 3 segundos. Durante esse período, você causa 10% de dano adicional ao campeão e recebe 100%... É... 100% de dano adicional causado como ouro, né? Então, galera. Esse aqui... Pra quem tem muito dano em área, igual a Misforte na ultimate. É muito bom. E ela tem um poke também que ajuda bastante a dar mais ouro ainda pra ela. Que é com E dela. Então, essa runa... Ela é muito boa porque... Você tem um bônus de dano... E tem um bônus de dano extra como... Como ouro, né? 100% ouro. De 70% a 100%. Então, muito boa essa runa. Tá? Então, é isso aí, galera. Essa parte da runa. Vamos falar agora sobre build. Bom, galera. Essa build aqui é da Misforte. Tá? É uma build muito boa pra... Pra... Pra teamfight. Tá? Então... Nós temos... Builds... Que são... Muito boa, né? Bom, primeiramente, você pode começar com o Lame de Doran. É uma build muito boa. Você pode começar com ela. E... Você vai ganhar um bônus de roubo de vida também. Muito boa. Ou você pode começar com... Com uma... Uma... Uma espada longa mesmo, tá? Você pode começar. Já pra te ajudar a fazer o outro item mais rápido. Então, nós temos... Essa build aqui, que é muito boa, tá? Essa build aqui... Mata crackens pra matar tanque, tá? Mata campeões tanque. Essa build pra matar campeões que não são tanques, tá? Se você tiver contra campeões que não tem tanque. E... Você pode estar fazendo também... O Anjo Guardião, depois de fechar uns 3 itens. Né? Já com a bota também. Tá? Bota, velocidade de ataque, muito boa da... Da Berserker. E... É isso, galera. Não tem muito segredo, tá? Essa build também é muito boa. Lembrança de Lorde Dominique pra matar tanque também. Essa aqui é um corta cura. Muito bom pra ela. Que dá crítico, velocidade de movimento. Dua cidade de ataque. Muito bom. Anjo Guardião. E nós temos também a parte da coletora, né? Que é uma build que... Que tem letalidade, crítico. É muito boa também. E aí dá um ouro adicional. Já combando com a runa, já. Já um combo junto com a runa. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente falou de build, runa, né? Ah, é... E, cara... O combo mesmo com a Miss Fortune não tem muito segredo, literalmente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, galera. Voltei aqui. Vou subir o level aqui pro level 6. Vou mostrar pra vocês aqui, na prática, rapidinho. Como que é o combo da Miss Fortune. Bom, vou colocar aqui... Pera aí, deixa eu ver aqui. Então o W, ele é nada mais que... A build da... A habilidade da Miss Fortune. Você ganha mais o movimento, velocidade de movimento. E velocidade de ataque também. Então o combo dela é bem simples. Você usa o E. E você já mete o ultimate já com R. Então já é uma... Uma bela combo já. Aí você já vai... Aí você solta o W. Pra ir atrás do oponente. E se chegar mais perto, dá o Q. Quando ele estiver fugindo. Então... É um combo bem simples. Não tem muito o que fazer com o combo com a Miss Fortune. Não tem muito segredo de combo com ela. É bem simples mesmo. E... E ficar pokeando com E. Que é a habilidade chuva de disparos. Então... Sempre pokear com E. Com a runa cometa. Duma feitiçaria. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Da build, da runa que eu falei da Miss Fortune. E é isso aí, valeu.